Vou falar da Anitta, que eu também gosto dela. A Anitta, ela anuncia que vai dar pausa na carreira. Ela prometeu que vai reduzir o número de shows ainda esse ano, Mabel. Dezembro? Eu já tinha falado, primeiro que ela falou que ela quer dar um tempo, porque ela quer curtir a vida e beijar muito. Esse ano não foi, acho que, muito bom de beijos pra ela, então ela quer beijar muito nesse ano que entrou. Mas, na verdade, não, tô brincando. Na verdade, ela quer dar um tempo pros shows, que agora ela vai começar, ela foi convidada pra atuar numa novela. Olha! Ela quer se dedicar como atriz. E o último show dela, que ela vai fazer agora na Califórnia, é o... Ai, como que é o nome dele? É o Coachella. É um festival, na verdade, de música e arte. Dura três dias. Então vai ser o último show dela, da agenda desse ano. Ela não tem mais nenhum show marcado, porque agora ela quer novas oportunidades. Então, ou seja, ela vai se dedicar à carreira de atriz. Ela já interpretou alguma vez? Não, inclusive ela tá bem... Ela já fez curso de arte dramática, essas coisas? Não, não. Então como é que ela vai ser atriz? Ah, ela vai tentar, né, o Lombi? Vai rebolar lá, pô? Não dá pra ficar só rebolando. Ela vai interpretar de costas. Não é? Que nem ela faz dançando, ela não dança de costas. O Lombardi? Ela canta de costas. E agora vem cá, nós estamos em janeiro. Ela não vai trabalhar o ano inteiro, só vai ser atriz o ano inteiro? É, é. O ano inteiro vai demorar? Ó, vou te dizer uma coisa. Mas de repente o contrato dela da novela, ela tá ganhando bem? É. Vai dar certo. É rebolando. Não, não, não. Como atriz. Vai dar certo. Sabe por quê? A Anitta começou a carreira dela... Eu falo isso aqui, eu gosto dela porque ela começou a carreira muito jovem. Sim. Ela produz. Ela faz tudo. Ela faz da carreira dela o sucesso que é. E assim, eu assisti um documentário sobre a vida dela outro dia, eu fiquei de boca aberta. Quando ela foi estrear a carreira internacional, os grandes produtores disseram assim, no Brasil você é muito conhecida, aqui você é anônima. E ela foi muito humilde. Ela pessoalmente entrou em contato lá com o Paul Beer, que é um dos maiores produtores internacionais, com todos os outros produtores do disco dela, foi ela quem criou esse projeto chamado Checkmate. Cada música do projeto tem um ritmo diferente. É. Então ela fala inglês, ela fala espanhol, ela consegue entrevista no mundo inteiro. Verdade. E ela passa a maior parte do tempo se dedicando, estudando. E quando ela não conhece alguma coisa, ela é humilde em admitir que ela não conhece, ela vai estudar aquela coisa. Isso é verdade. Então por isso que a carreira dela dá certo. Isso é verdade. E é por isso que eu aposto que vai dar certo como atriz também. Eu falei, eu até comentei outro dia elogiando ela. A gente fala as coisas, mas é brincando, viu, Anitta? Você é um grande sucesso. Ela desde nova, é o que você falou. Eu sou fã, meu. Ela se preparou pra ser o que ela é hoje. E ela não consegue namorar, então. Não, e o Lombardi, olha a idade que ela tem. Ela não consegue. Ela consegue convidar. Tem 23 anos, né? 24 anos. Ela namora, namorou. Até agora, não engatou nada ainda. Acho que ela não quer namorar. Ela quer gostar. Eu acho que ela tem mais é que dedicar a carreira dela. É, se dedicar a carreira é boa pra caramba, meu. Como diz a Fabiola Heipert. Viu? Larissa, Larissa, Larissa. Tem um monte de música que toca aí nas rádios, em inglês. Tudo música dela, né? É mesmo. Olha, o cara é irmão bom. Tieti da Aladar. Sabe por que eu falo disso? Da mesma forma que eu elogio a Paula Fernandes. Eu admiro quem começa de baixo e se esforça. Paula Fernandes, ele já falava antes dele casar. Ah, sim. Não vem não, quer. Cintura. Ninguém esquece aqui, não. Ah, meu. A Paula Fernandes ia lá na rádio que eu trabalhava no inteiro. Lá com o violãozinho embaixo do braço lá, meu.